Passamos a ordem do dia, mas antes, conforme a deliberação da mesa e o acordo de líderes, ambos, de 16 de junho de 2021, pela manutenção das atividades parlamentares durante o recesso e em atendimento à necessidade de o Poder Legislativo manter-se em pleno funcionamento, exercendo suas atribuições constitucionais, esta presidência se comunica que publicará ato amanhã, dia 15, convocando extraordinariamente a Assembleia Legislativa no período de 18 a 31 de julho de 2021, com sessão plenária inicial para o dia 20 de julho de 2021. Com a concordância do deputado Ivan Atos também, deputado Ismael também, Luciano Carminati também, Mioto também. Eu também sou a presidência. Só um pouquinho que eu preciso abrir a minha tela com mil perdões. Deixe-me verificar quem é aqui. Eu, senhor presidente. Isso, com a concordância do deputado Paulinho também. E o Neudi Sareta também está sinalizando que concordou também. Votação da redação final do projeto de lei 182.0, 2021. Autor governo do Estado, institui o programa Aprendizagem na Cultura Digital e estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. A aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único da mensagem de veto, 676-2021. A senhora da presidência momentaneamente retira esta mensagem de veto. E nós vamos fazer uma inversão da pauta. E passamos a apreciar em primeira mão os pedidos de informação. Pedido de informação 515. Autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura, informações acerca da obra que prevê a implantação da pavimentação em Moema. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 516. Autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Saúde, informações acerca do número de médicos contratados mediante processo seletivo, contrato temporário ACT em atuação no estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 517. Autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Saúde, informações acerca do número de médicos contratados mediante concurso público em atuação no estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 518. Autor deputado Lércio Schuster solicitando a secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, informações acerca da viabilidade de implantação de uma faixa elevada na rodovia SC 434, bairro Encantada, na cidade de Garopaba. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 519. Autor deputado Márcio Machado solicitando ao secretário de Estado da Educação, informações acerca da não contemplação da escola Francisco Monfroy, e na reforma geral divulgada pelo governo do Estado no ano de 2020, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Obrigado. E na ordem, deputado Jomim. Parece Manezinho que... Parece Manezinho, começa e não termina... Tem que ter legenda aí daqui a pouco. Toda vida reta. Manezinho aqui sou eu, pô. Toda vida reta. Eu queria fazer dois anúncios. Agradecer a presença do João Guilherme e do Pastor Carlos, lá de Tubarão, que se encontra aqui na Assembleia. E do Elisandro, de São João Batista, que se encontra com uma grande comitiva aí, que eu não tenho os nomes de todos ainda, mas daqui a pouco eu consigo. Um abraço, Elisandro. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Pedindo informação, 520, autor deputado Bruno Souza, solicitando à Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade, informações acerca do andamento dos processos de desapropriação referente à execução da travessia urbana do Rio das Antas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Presidente, ontem teve uma moção minha e que foi retirada de pauta. Eu queria saber se vai ser votado hoje. É a primeira da pauta. Estaria colocando ela em votação. Obrigado, senhor presidente. Eu quero discutir ela. Moção 536, autor deputado Kennedy Nunes, manifestando ao secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina repúdio por impedir a participação de um parlamentar em uma reunião na Prefeitura do município de Timbó. Em discussão. Com a palavra, deputado Kennedy Nunes. Eu queria, ontem eu estava em deslocamento e não pude participar na hora da discussão, deputados. Mas o que me fez fazer esta moção foi exatamente defender o trabalho, como sempre, do legislativo. Assim como fiz no dia 5 de fevereiro de 2020, quando toda esta casa, a nossa casa, levantou um assunto o mesmo tipo de tratamento feito pelo secretário, então, de infraestrutura ao deputado Valdir Cobalchini. Naquele momento, não houve uma moção, houve algo muito mais pesado do que uma moção de repúdio. Houve uma nota oficial, aqui ó, uma nota oficial da Assembleia Legislativa repudiando o ato do deputado Valdir Cobalchini, que recebeu. E eu coloco aqui algumas falas que foram ditas naquele dia, como alguns outros parlamentares que falaram. E eu lendo essa matéria, eu pude ver, inclusive, que lembrar, inclusive, do deputado Ivan Nats e o deputado Ismael dos Santos, que foram também proibidos de entrar numa reunião na Secretaria de Saúde. E a nota que eu tenho aqui, diz a própria deputada Ana Campagnolo, que já tinha acontecido do próprio governador fazer chacota de uma demanda, ou seja, em fevereiro de 2020, essa casa não teve aprovação de uma moção, foi uma nota oficial de repúdio ao secretário de infraestrutura por não ter permitido que um parlamentar entrasse. Eu fiz questão de fazer essa nota, não por ser deputado Laércio, poderia ser qualquer um outro deputado. Nós não podemos permitir que o parlamento, as funções de um parlamento, sejam feitas de forma que não permita o exercício da função. Eu, como todos sabem, fui presidente da Assembleia, da União dos Parlamentares do Brasil e isso não aconteceu só em Santa Catarina e todas as vezes que acontece... Mais 30 segundos, deputado. Todas as vezes que acontece que um parlamentar é proibido de exercer a sua função, eu acho que nós temos sim que nos manifestar. Estamos falando de um poder. Então, baseado no que esta casa fez com relação ao ex-secretário, hoje o deputado Valdir Cobalquini, com relação ao que a mesma Secretaria de Saúde fez ao deputado Ivan Nates e Ismael dos Santos de proibirem de entrar, eu mantenho a minha... Mais 30 segundos, deputado. Eu mantenho a minha moção, senhor presidente. Ok, deputado. Para discutir, com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Gente, uma boa tarde, presidente. Eu acho que nós já discutimos bastante esse assunto ontem, foi muito bacana também a apresentação do deputado Kennedy, respeito às razões dele, mas são fatos totalmente diferentes. O deputado Valdir Cobalquini estava na Secretaria de Infraestrutura, numa audiência, num órgão oficial. O prefeito Jorge Krieger, ontem, fez uma nota oficial, está na imprensa, em que era um ato administrativo da Prefeitura de Itaió, de Timbó, em que o secretário foi convidado. O secretário estava lá a convite, e o próprio secretário disse que não vetou ninguém. Então, a intenção é boa, eu me solidarizo também com o deputado Laércio, mas nós vamos estar fazendo uma injustiça aqui ao aprovarmos essa moção, imputando uma culpa a quem não deve. Amanhã, eu sou convidado para ir em uma prefeitura, chega lá, dá um problema com o prefeito, que não convidou outra pessoa, e aí vai ter um ato de repúdio contra o deputado Zé Milton. O secretário André foi lá, numa agenda da Secretaria de Saúde, numa agenda administrativa com o prefeito, e se houve um veto, foi por conta das autoridades municipais com relação ao deputado, que eu também não concordo com esse veto. Agora, não posso concordar em que nós aqui aprovamos uma moção de repúdio a um secretário, que foi visitar uma cidade para trabalhar questões de saúde. Portanto, eu mantenho o meu voto contrário à moção e peço também para os demais colegas, para que não cometemos essa injustiça, de um secretário que está trabalhando pela saúde do Estado, de imputar uma culpa que não lhe é peculiar. Com todo o respeito e carinho que eu tenho aqui pelo deputado Laércio, pela sua história, e também pelo deputado Kennedy, mas o foco da moção, ela está direcionada para quem não tem essa responsabilidade. Então, voto contrário e peço também o voto dos companheiros para votar contrário em função de que são fatos diferentes o que aconteceu na Secretaria de Infraestrutura do que aconteceu lá no interior da Prefeitura de Timbó. Era isso. Para discutir com a palavra o deputado Silvio Devec. Só pela ordem, senhor presidente. Na sequência, eu ouço o deputado. Na sequência, eu ouço o deputado Kennedy, deputado Silvio Devec. É questão de ordem, deputado? Sim, questão de ordem. Sim, com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Então, assim, com o que o deputado Zé Milton Schaefer está falando, eu aqui não tenho intenção de denegrir a imagem de ninguém, nada, é somente com relação à defesa do parlamento. Eu peço, eu vejo o deputado Laércio Schaefer aí, eu pergunto se o deputado entende que houve isso mesmo e se ele quer que eu retire ou não para daí a gente terminar. Deputado Laércio, se vossa excelência acha que essa resposta lhe faz com que entenda que a moção não vai ser discutida, eu posso retirar, deputado Laércio. Senhor presidente, por questões de ordem, eu posso manifestar? Sim, deputado. Olha, esse caso já foi discutido ontem, eu quero agradecer profundamente o deputado Kennedy Nunes, principalmente a defesa pela função do parlamentar. Eu ontem também disse ao líder do governo o respeito que eu tenho por ele, o deputado Zé Milton, ex-prefeito também, reiterei, sim, o secretário de Estado não permitiu a presença. É o deputado Laércio que está falando isso, mas isso não muda nada a minha vida, colegas deputados. Por isso que ontem, deputado Kennedy, eu também há um pedido do deputado Marcos Vieira, se for por minha causa, essa moção também não precisa ser apresentada e aprovada pelos colegas deputados. Agradeço o deputado Kennedy por colocá-la em pauta, porém, objetivo nenhum causar qualquer tipo de constrangimento ao parlamento, ou muito menos ficar discutindo um assunto que não ajuda em nada os catarinenses, a não ser a vaidade de alguns. Mais 30 segundos, deputado. O deputado Zé Milton, líder do governo, que precisa fazer o seu posicionamento em defesa ao governo, mas para mim, como eu disse, por questão de vaidade, esse tipo de situação, por não ser desprendido, por ser desprendido de vaidade, para mim não precisa ser aprovada moção de repúdio nenhuma. Mas eu só quero deixar claro, houve sim esse gesto dentro da cidade no qual eu moro, resido, no qual fui prefeito, infelizmente da postura do secretário de Estado. Senhor presidente. Sim, deputado Kennedy. Então, mediante essa palavra do deputado, eu também não quero aqui fazer nada, mas saibam todas as vezes que prejudicarem o trabalho de um colega meu parlamentar, seja em Santa Catarina ou no Brasil, farei sim esse tipo de defesa. Então, entendendo, deputado Laércio, eu retiro a moção, senhor presidente. Retirado de pauta, tendo um requerimento de vossa excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Luciane Carminati. Quero só passar uma informação e um convite aqui a todos os colegas deputados e deputadas. Logo mais às 17h30, nós temos reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto com a presença do secretário de Estado da Educação, que falará aos membros da comissão, mas está estendido o convite a todos e todas, falará sobre as obras das escolas, reformas, ampliações. É um tema que preocupa aos deputados e deputadas, então eu quero estender o convite. Obrigada. Moção 539, autor deputado Ismael dos Santos, manifestando o apelo ao superintendente estadual dos Correios em Santa Catarina para que faça a substituição da funcionária efetiva da agência dos Correios localizada no município de Passos Maia durante a vigência da licença maternidade com o fim de dar continuidade ao atendimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 540, autor deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o jornal O Tempo pela passagem dos seus 32 anos de história. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 541, autor deputado Valdir Cobalchini, requerendo a reestruturação da BR-470 no trecho entre as cidades de Indael e Ibirama. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Amin. Além do Elisandro, que eu já fiz o anúncio, se encontram também o vereador Gustavo, o vereador Mário e o prefeito Pedro, todos de São João Batista. Obrigado. Moção 542, autor deputado João Amin, manifestando aplausos à empresa Stratner, por ter sido premiada na nona edição do Prêmio Green, Please the Work. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 543, autor deputado João Amin, manifestando aplausos à Rádio Condá, pelo aniversário de 45 anos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 544, autor deputado Márcio Machado, manifestando apoio ao projeto de lei 6054-2019, iniciado e aprovado na Câmara dos Deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 545, autor deputado Felipe Estevam, manifestando aplausos ao jogador Jorge Luiz Frelos Filho, pelo seu empenho e brilhantismo, como o único profissional catarinense, a jogar a grande final da Liga dos Campeões da Europa e lograr ser campeão. Em discussão, senhor presidente, uma palavra do deputado Fernando Kreling. Quero parabenizar o deputado Felipe Estevam. Muitas vezes, nós catarinenses, principalmente no meio esportivo, a gente não consegue ter uma visão do que representa um atleta desse, desse nível, o Jorginho, campeão da Champions League, agora campeão da Euro, com a seleção da Itália, o que representa isso para as novas gerações. Então, parabéns, Felipe. Realmente, o Jorginho, a cidade de Imbituba, está feliz, o sul do estado, mas todo o estado de Santa Catarina, que o Jorginho é uma grande referência. Para nós, todos aqui, para todos os catarinenses, mas, principalmente, para as gerações que enxergam nele um grande espelho e referência. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados, que a prova permaneça como se encontra. O voto favorável, deputado Jerry Comper, aprovado por unanimidade. Moção 546, doutor deputado Nazareno Martins, manifestando apelo ao governador de estado para que promova as medidas necessárias para viabilizar a redução do ICMS sobre os combustíveis. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados, que a prova permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 547, doutor deputado Coronel Mocelin, cumprimentando o sargento Evandro Dilmar Botelho e o sargento Wilson Olímpio de Espíndola por imobilizar em criminoso armado que tentou assaltar uma loja de celulares no município de Palhoça. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados, que a prova permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 548, doutor deputado Coronel Mocelin, solicitando ao deputado federal Carlos Jorge para que inclua em seu relatório as alterações do Código Penal a fim, do Código Penal o fim das saídas temporárias e a maior rigidez para a progressão do regime de presos em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados, que a prova permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 549, ator deputado Paulinha, manifestando aplausos à Casam pela passagem dos seus 50 anos de existência. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados, que a prova permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1239, ator deputado Márcio Machado, solicitando ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina informações acerca das ações que estão sendo adotadas para coibir a prática criminosa de Rinha de Galo no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados, que a prova permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1256, ator deputado Bruno Souza, solicitando ao coordenador-geral do Instituto Estadual de Educação informações acerca do cronograma de reposição de aulas referente ao ano de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados, que a prova permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 676-2021 ao autor governo do Estado. Veto total ao PL 265-2019 de autoria do deputado Luciano Icarminati, que acrescenta artigo 9º à linha A à lei 17.449-2018, que institui o sistema estadual de cultura e estabelece outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator, deputado João Amin. Em discussão. Com a palavra, deputada Luciano Icarminati. Eu ia esperar o líder do governo fazer a defesa pela não derrubada do veto. Mas eu vou começar aqui dizendo que nós temos que defender o parlamento. E o parlamento aprovou esta lei. E ela é muito significativa. Eu quero dizer por quê. Primeiro que já temos no Conselho Estadual da Saúde, no Conselho Estadual de Educação e no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a eleição entre os seus pares, seus membros eleitos, indicados pela sociedade civil, que compõem o devido conselho, escolhem o presidente. Isso é legítimo, porque o conselho é uma instância de controle social. Ele não é um braço do governo, senão nem precisaria ter conselho. Então, me parece que é um equívoco esse veto. Inclusive, aqui no parlamento, recentemente, nós também recebemos do governo o projeto de lei que criava o Conselho Estadual do Fundeb. Vossas Excelências devem lembrar. No próprio Conselho Estadual do Fundeb, também se prevê a eleição para a presidência do Fundeb. Então, nós temos saúde, nós temos educação, nós temos Fundeb, nós temos mulher. Todos esses conselhos estaduais, a escolha da presidência é feita pelos seus pares, pelos seus membros. Lembrando que o governo tem a sua representação paritária. Então, eu não vejo motivos para o governo vetar, já é uma prática de outros conselhos e a cultura fez todo um debate no Conselho Estadual de Cultura com os seus membros. Este projeto que nós aprovamos aqui, colegas deputados e deputadas, ele é oriundo à intenção, à proposição do Conselho Estadual de Cultura. Lembrando, como eu falei, que é uma instância fundamental do sistema, assim como nós temos as outras áreas. É onde há uma pactuação entre governo e sociedade civil. Então, faz todo sentido que a sociedade civil também tenha força nos conselhos, senão, não precisaria nem ter conselho. Então, eu quero pedir aqui aos nobres colegas deputados e deputadas a manutenção do voto que foi feito por esta Casa, ou seja, a derrubada do veto e a intenção do Parlamento catarinense de que se respeite a eleição entre os membros do Conselho para a escolha da presidência. Obrigada, presidente. Com a palavra o líder de governo, deputado José Milton. Presidente, existem vários conselhos e, inclusive, também com eleição, só que todos esses projetos, eles foram encaminhados para cá pelo Poder Executivo, porque é uma política inerente do Executivo a composição e o regramento dos conselhos, que é o caso do Fundeb, da Saúde. Uma das razões que pegam nesse projeto é a origem que não... na questão da equiparação entre os poderes, o presente projeto de lei, ele desrespeita isso, apesar da intenção, e ela é colocada na lei através de um artigo que era... que versava da seguinte texto, a composição do Conselho Estadual de Cultura deve renovar no mínimo 50% dos seus membros a cada dois anos. Aí foi colocada ali uma emenda com outro tema dizendo que falando, estabelecendo eleição para presidente, para vice e tal, serão eleitos pelos seus conselhos. Algo que é prerrogativa do Poder Executivo, conforme todos nós entendemos. então, por alterar a forma de acesso ao órgão de estrutura do Poder Executivo, determinando nova metodologia de eleição de presidente e vice de um conselho, o governador aponta à Procuradoria-Geral do Estado a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que compete sim ao chefe do Poder Executivo legislar sobre organização e o funcionamento da administração pública e vício de inconstitucionalidade material que contraria o princípio da independência entre os poderes, ofendendo vários artigos da Constituição do Estado de Santa Catarina. O próprio Estado do Rio Grande do Sul também ingressou o Poder Executivo de lá numa ação de inconstitucionalidade de uma lei que tinha o mesmo teor e acabou derrubando essa legislação. Então, por essa desconformidade e não pelo objeto, eu quero aqui pedir pela manutenção do veto, até porque essa é uma casa de leis e a gente tem que seguir as regras e leis para que possamos também fazer com que aquelas aprovadas por aqui sejam cumpridas. Eu quero pedir votar não, manter o veto, aliás, votar sim pela manutenção do veto e pedir também àqueles que pudermos ajudar até para, em respeito à legislação vigente e à Constituição do Estado de Santa Catarina, é necessário mantermos esse veto. E sugiro à deputada Luciane, quero propor, que proponha ao Poder Executivo que mande de lá para cá um projeto de lei com esse teor que tenho certeza que será acolhido como foram o do Fundeb e do Conselho Estadual de Saúde quando vem do Executivo e é aprovado e está em conformidade com o alinhamento da legislação e da Constituição. Era isso, portanto, peço voto sim ao veto. Não havendo mais quem queira discutir, peço assessoria para que abra o painel para que os senhores e senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto. Presidente, um mantém o veto e dois derrubam o veto. Eu peço dois. Perfeitamente. Dois, por favor. Para derrubar o veto. E respeito ao Parlamento. A senhora quer que derrubem o veto e o líder de governo não poderia ser diferente, quer que mantenham o veto. E respeito à legislação e à Constituição Estadual aprovada por este Parlamento. Voto um. Agora o governo tem um líder. Voto um. 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 Consulto, senhores deputados em plenário, e ser todos exercentos seu direito de voto. Peço assessoria que abra o painel para votação digital. Como vota a deputada Ada Lili Faraco de Luca. Como vota a deputada Ana Campagnolo. Como vota o deputado Bruno Souza. Como vota a deputada Dirce Eiderscheidt. Como vota o deputado Kennedy Nunes. Como vota o deputado Laércio Schuster. Deputado Marcos Vieira. Como vota o deputado Maurício Scudilark. O vota o deputado Milton Albus. Como vota o deputado Moacir Sopelsa. Como vota o deputado Nilson Berlanda. Como vota a deputada Paulinha. Como vota o deputado Sérgio Mota. Como vota o deputado Valnei Weber. Voto não. Seu presidente. Deputado Sérgio Mota. Sérgio Mota vota não. O restante dos senhores e senhoras deputados atenderam a deputada Luciana Carminati e não exerceram seu direito de voto. Senhor presidente. Sim. Valnei Weber. Valnei Weber. Valnei Weber pela manutenção. Ok deputado. Cerrada a votação. Então colhe o resultado. 16 votos sim. 11 votos não. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 88.3 2021. Autor deputado Márcio Machado. Dispensa temporariamente os prestadores de serviços de saúde que mantenham contratos com o sistema único de saúde SUS no âmbito do estado de Santa Catarina da apresentação de quaisquer certidões negativas de débito ou certidões positivas com efeito de negativas de débitos relativos a créditos tributários federais à dívida ativa da União. Com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Saúde. Em discussão. Presidente. A palavra ao autor deputado Márcio Machado. Presidente, eu peço a Vênia de não ligar o vídeo e pedir o apoio aos nobres deputados. Projeto de grande importância para os hospitais filantrópicos. Muito obrigado a todos os relatores que assim entenderam da magnitude do mesmo e todos também os membros que aprovaram nas comissões. E por isso eu peço o apoio dos deputados para que a gente possa aprovar esse projeto também. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 132.1 de 2019. Autor, deputada Paulinha, da nova redação do artigo 12 da lei 17.201 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a concessão de pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina a fim de majorar a idade dos beneficiários com emenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em discussão? Eu. Eu, deputado Ivan Nats, com a palavra, V. Exª. Não sei se a deputada Paulinha se encontra, mas o que acontece nesse projeto de lei? A deputada Paulinha tem uma excelente ideia que é de ampliar de 12 para 14 anos a pensão, porque tem uma pensão que é paga para famílias carentes que tiveram mais de dois filhos no nascimento, ou seja, a partir de trigêmeos, uma família carente pode solicitar ao governo do Estado o pagamento de uma pensão. Essa pensão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ela está regulamentada por lei. O que que pretende o projeto de lei? O projeto de lei pretende alterar de 12, que é o limite da lei atual, para 14 anos o pagamento dessas pensões. Então, no mérito, me parece extremamente sem problema. Talvez, a gente pudesse discutir aqui o mérito, não tem problema nenhuma. Mas, quando o líder do governo falava aqui de cumprir a lei, de cumprir a Constituição, de que nós somos eleitos para falar da lei, apresentar a lei, respeitar a lei, eu me senti na obrigação de registrar que a matéria constitui aumento de despesa pública e que afronta frontalmente o artigo 63, capítulo da Constituição Federal, e o artigo 52 da nossa Constituição do Estado. E afronta também, violentamente, o artigo 123 da nossa Constituição. Ou seja, é vedado ao Parlamento iniciar ou manter programa que custe despesas ao Estado. A Constituição do Estado, o artigo 123 é bem clara. Então, o parlamentar não pode apresentar uma proposta de lei que cria uma despesa para o Estado, que cria um programa para o Estado ou que amplie pagamentos do Estado. Por quê? Porque nós não podemos legislar sobre custo, sobre as despesas, ou seja, sobre o aumento de despesas. Isso é flagrante. Então, o projeto de lei, ele é flagrantemente inconstitucional. Eu quero aqui fazer, às vezes, o deputado Bruno Souza. Flagrantemente inconstitucional. O que que pretende a autora? Pretende aumentar um programa, pretende aumentar o tempo de pagamento de uma verba que nós sabemos é inconstitucional. É uma verba que é de iniciativa dos cofres da União e de interesse de manutenção exclusiva do chefe do Poder Executivo. Não se pode aprovar esse tipo de projeto de lei aqui. E mais, senhores deputados, mais. O que que acontece? O que que acontece? Todos os pareceres que vieram do governo do Estado vieram pela inconstitucionalidade flagrante da matéria. Todos. os pareceres técnicos são pela inconstitucionalidade. Os pareceres aqui da casa são pela constitucionalidade, pelo reconhecimento. Não tem problema nenhum. Eu só queria dizer isso, eu queria fazer esse registro assim, para dizer que a gente está aqui, acompanhando o que acontece. Às vezes, se fecha o olho, faz de conta que não vê, deixa passar, não vamos criar problema, tudo bem, o controle de constitucionalidade é do governo do Estado, é ele que faz o controle. Mas nós não podemos passar testado de desconhecer a legislação. A gente não pode passar esse testado. Desconhecer a legislação é um fato muito grave, é um fato muito pesado para o parlamento. O líder do governo falou muito bem aqui, ainda há pouco. Nós temos que respeitar as leis e respeitar a Constituição. Então, eu não vou nem pedir voto favorável e nem vou pedir voto contrário. Isso, controle de constitucionalidade não é problema meu, certo? Mas eu só queria registrar, senhor presidente, que a gente pode se fazer de bobo, mas não é bobo. Então, o projeto de lei é flagrantemente inconstitucional, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, me permite. Deputada Paulinha, vou deixar a vossa excelência para falar por último. Primeiro, vamos ouvir aqui o deputado Sargento Lima, na sequência do deputado Gessé Lopes. Mas é só mesmo uma questão de ordem para esclarecer. Eu quero, de verdade, agradecer o comentário do deputado. É uma questão de ordem que pode nos poupar a discussão. Quero agradecer ao deputado Ivan Atos pela preocupação com o erário público, mas eu acho que talvez ele esteja desatualizado, porque nós temos de fato o precedente no STF com repercussão geral no país, senhor presidente, da relatoria do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, 878.911, se ele quiser consultar, em que deixa claro que essa situação não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo e da mesma forma não haverá aumento de despesa, eu quero esclarecer, eu quero aclarar, porque ele estabelece agora nessa nova redação legal um limite para pessoas que efetivamente têm a necessidade de receber esse benefício. Antes o benefício era concedido para quem tivesse trigêmeos ou mais, independente da renda familiar. Agora não, é só aqueles que de fato estão inscritos no Cade Único e têm dificuldades efetivas financeiras para suportar as despesas da criação de seus filhos. Não haverá... Mais 30 segundos, deputado. Então era só para aclarar que a gente não tem erro de constitucionalidade por conta do que definiu o ministro Gilmar Mendes, senhor presidente, atualizando o deputado Ivan Nath e agradecendo ele gentilmente pela preocupação com a constitucionalidade da matéria. Presidente, para discutir a matéria, deputado? O executivo já se manifestou, todas as manifestações contrárias estão nos autos. A gente tem que se lembrar que não foi há 15 anos, 15 meses, 15 dias, foi há 15 minutos atrás, a gente votou contrário à matéria proposta pela deputada Luciana Caminatti pelo mesmo motivo. Simplesmente isso. Todos... Ah, o executivo que decide, ele já decidiu, está lá, os pareceres um por um contrário do diligenciamento que foi feito. Ponto. Pronto. Deputado Jéssia Lopes. Eu fiquei bastante entusiasmado com o discurso do deputado Ivan Nates, gostei muito, só espero que daqui para frente ele siga essa coerência, porque essa é a coerência que eu e o Bruno seguimos aqui, somos os chatos, agora eu vou cobrar do deputado Ivan Nates que siga e não vote a favor, como, por exemplo, votou aqui a favor do projeto da deputada Ada que obrigava o Estado a botar foto, votar aqui em todas as escolas. Mas gostei muito dessa mudança de conduta, espero que daqui para frente se mantenha firme nesse propósito e vai ter sempre o meu apoio. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os que discordam, se manifestem. Eu, presidente. Eu, presidente. Deputado Bruno Souza? Isso, só para manifestar contrário. Ok. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 234.6 de 2021, autor governo do Estado, altera o artigo segundo e quarto da lei 18.095 de 2021, que dispõe sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem de 2020 no Estado, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Agricultura e Política Rural. Informe, senhoras e senhores deputados, que nós temos um pedido de destaque para apreciar na sequência caso o projeto for aprovado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento de votação em separado ao PL 234, os deputados subscritos com amparo no artigo 234, regimento dentro dessa casa legislativa, requerem a votação em destaque da emenda aditiva de folhas 26 dos autos do projeto de lei de autoria do governo do Estado, que altera o artigo segundo e quarto da lei 18.095 de 2021, que dispõe sobre a transferência de recursos de caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem de 2020 no Estado. Requerimento, senhor excelente deputado, José Milton Chefe, deputado Valdir Cobalchini e outros. Em discussão, o requerimento pedir destaque. A palavra, deputado Valdir Cobalchini. Senhor presidente, senhores, senhoras e deputados, senhores deputados, a emenda aditiva que apresentamos, ela foi aprovada na Comissão de Justiça e também na Comissão de Agricultura. Trata basicamente do seguinte, quanto à outorga de água para o pequeno agricultor, até porque nós temos tido problemas de estiagem praticamente todos os anos, para o uso de água, seja subterrânea, por exemplo, um poço artesiano, é o aproveitamento de água de um açude, exige outorga para o agricultor. E nessa outorga vêm projetos, criou-se uma indústria para assaltar o agricultor, uma indústria que exige projetos para a concessão dessa outorga. e o agricultor tem, muitas vezes, que pagar um custo de até 10 mil reais para se utilizar dessa água. Então, a emenda que apresentamos é isso, basicamente isso, que não haja necessidade de... o agricultor paga o pagamento, paga a perfuração do poço e ainda, depois, para se utilizar da água e tem um ônus com a apresentação de projetos, etc., etc. É a burocracia que se impõe ao pequeno agricultor. A emenda aditiva diz isso e, por isso, com o líder do governo, apresentamos esse requerimento, pedindo a compreensão dos colegas para a aprovação dessa emenda aditiva, que vai facilitar por certo e muito a vida dos pequenos agricultores que poderão, sim, usufruir desse direito, desse bem e que é a água para abastecer a sua propriedade, quer seja para os animais, quer seja para o consumo, quer seja para a irrigação, de forma que possa vencer as barreiras que sempre se impõem, seja no sentido da burocracia e também seja no sentido de suprir o que nós estamos enfrentando, que é sucessivas estiagens, o que traz inúmeras dificuldades a todos os nossos agricultores, obrigando, na grande maioria das vezes, a que as prefeituras façam um abastecimento de água às pequenas propriedades. Ainda para discutir com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. presidente, esse é um projeto que mostra também a sensibilidade do governo do Estado, porque durante o lançamento desse programa, alguns municípios, por questões estruturais e burocráticas, não conseguiram acessar os recursos, por isso a importância desse projeto de lei, que abre prazo novo para aqueles municípios que estavam em calamidade, inspirou o decreto e não acessaram esses, a Secretaria da Agricultura não pôde repassar recursos para alguns municípios de Santa Catarina. Então, o projeto de lei autoriza, tem mérito, já quero agradecer aqui a aprovação nesta casa e a célere tramitação em nome dos municípios que têm sofrido este ágio e dentro desse escopo, uma das razões é que o pequeno agricultor, ele tem que enfrentar uma série de burocracias para poder abrir pequenos poços na sua propriedade, tanto para dessedentação da família quanto dos animais. E essa emenda aditiva, ela elimina a burocracia somente no âmbito da pequena propriedade rural de Santa Catarina, ela não abre a lei da outorga para outros, por isso o governo também é favorável e o deputado Cobalchini que é o autor desta emenda a defende com muita propriedade e eu quero aqui também declarar voto favorável a essa emenda aditiva e mais do que isso também pedir o voto dos colegas que assim entenderem que a agricultura familiar precisa ter um caminho mais aberto principalmente no acesso a água que é tão caro nesse momento na pequena propriedade. Era isso, peço voto favorável à emenda aditiva. Não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como cinco anos que discorde se manifeste aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 270.0 2019 o autor deputado Ivan Nats dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção de instalação de sistema de captação armazenamento e utilização de água da chuva nos projetos arquitetônicos das novas edificações ou reformas de prédios públicos no estado de Santa Catarina dentro deste projeto foi apensado o PL 509.3 2019 com uma emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça comissão de turismo e meio ambiente e parecer contrário da comissão de economia ciência tecnologia minas e energia em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por maioria presidente com voto contrário deputado Bruno Souza isso isso obrigado presidente esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 1219 a 1238 1240 1255 e 1257 esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações 2546 a 1574 fim da ordem do dia pela ordem pela ordem deputado Ivanas senhor presidente de amanhã durante a sessão de quinta-feira nós vamos receber aqui o juiz Emanuel Schenck do Amaral e Silva ele que foi o vencedor do prêmio Inovare Poder Judiciário do STF no ano passado o magistrado atua na comarca de Blumenau e apresentou o projeto de acordo das execuções fiscais a possibilidade de acordo de execução fiscal que é uma matéria não prevista em legislação e que foi desenhada pelo magistrado e que recebeu o prêmio Inovare então queria convidar todos os deputados que puderem comparecer amanhã para receber o doutor Emanuel Schenck do Amaral e Silva para receber uma homenagem da Assembleia Legislativa pela conquista do prêmio Inovare Judiciário do ano passado provido pelo STF um orgulho para Santa Catarina muito obrigado explicações pessoais fará uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos deputado Felipe Estevão do ano passado do ano passado Obrigado. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Hoje eu venho falar de um projeto muito importante, muito especial para a nossa região da Murel, para a nossa cidade azul, que é Tubarão. Desde os tempos antigos, o coração, o centro de convivência sempre foi o coração de uma cidade. Seja um anfiteatro, uma praça, um mercado público, onde as pessoas confraternizam, se reúnem, comercializam, vira o coração de uma cidade. Em Tubarão nós trabalhamos projetos ambiciosos, projetos importantes, que visavam não só o crescimento de um município, um parlamentar que se apega ao crescimento de um município, ele se apequena. Nós temos que projetar o crescimento de uma região, desenvolvimento de uma região. E nós buscamos projetos importantes para desenvolver da melhor maneira possível a região da Murel, a Rec, a Mesc, integrar aquele turismo serrano com a região litorânea, buscar pavimentações, o sonho de uma Interpraias, uma rodovia que ligasse o turismo serrano a uma Interpraias. São etapas como a ponte ali do Pontal, em Laguna. E nós viemos trabalhando a Geo Medeiros, que claro que passa por Tubarão. E trabalhamos muito a pavimentação da Geo Medeiros, a ponte, que já tem até um nome, Stélio Boabade, ligando Capivaria a Tubarão. Trabalhamos ali em Tubarão na saúde, foi um dos parlamentares que sempre aportou recurso, aquele hospital salvou vidas, trouxe pessoas à vida, o caso do meu filhinho que ali nasceu. E é um hospital significativo para a saúde daquela região. Trabalhamos em educação, eu visitei todas as associações, as creches, ou seja, do ensino primário à nossa Unisul, ao ensino superior. A gente busca desenvolver saúde, esse tripé básico do município de Tubarão, mas que tem um impacto tremendo por todos os municípios ali da Amurel. Mas tinha um projeto que nasceu no nosso coração, muito especial. Quando eu fui a Gramado, eu olhei a Rua Coberta, eu olhei alguns atributos da Serra Gaúcha que poderiam se aplicar em Tubarão. E viemos com esse projeto ambicioso no coração, uma grande comunhão com o prefeito Juarez Ponticelli, com o vice-prefeito Caio Torcaschi, com a Câmara de Vereadores, começamos a debater. E nasceu um sonho de, no coração de Tubarão, termos um lugar, um centro de convívio, uma cidade de quase 100, 105, 110 mil moradores. E ainda não havia um centro de convivência. O tubaronense sai de Tubarão para ir para o Farol de Santa Marta, para ir para a Laguna, para ir para os municípios e litorâneos, porque Tubarão ainda não há um centro de convivência, que desse conforto, um coração, onde os munícipes possam passear com a sua família, desfrutar de boa gastronomia, de um lugar aconchegante. Tem a BR-101, que corta a cidade no meio, com o fluxo de turistas, de pessoas que por ali passam, milhares de pessoas, e não conseguimos ainda atrair esse turista. Temos o Farol Shopping, ou algumas empresas, algumas atrações, mas queremos publicizar ainda mais. Então nasceu esse projeto, que é do DEC do Casario, que é uma etapa de um projeto maior, que ali no Calçadão termos uma rua coberta, aquele posteamento que polui um pouco o visual de Tubarão, quem sabe subterrâneo, já estamos trabalhando ali junto à Celesc, para termos esse posteamento subterrâneo, a rua coberta, um incentivo a empresas do ramo gastronômico, que venham ali se estabelecer, quem sabe uma vila, via gastronômica na cidade. Tubarão merece isso, tem a Beira Rio, onde as pessoas já se exercitam, caminham, praticam ali as atividades físicas, e bem no coração está ali o Calçadão, e tem o projeto do DEC do Casario, que é uma dessas etapas, a qual eu destinei um milhão, um milhão e meio, foram quase dois milhões, dois milhões de reais destinados a Tubarão, que foram destinados a saúde, infraestrutura, educação, mas na infraestrutura nós temos esse projeto do Casario. Eu fiz ali um pequeno vídeo, dá um minutinho e meio, está ali prontinho, olha que imagens lindas de Tubarão. Ali está um pôr do sol, eu filmei na terça-feira, eu mesmo peguei o drone, depois do expediente o sol estava se pondo, e eu fiz algumas imagens da pulsante Tubarão, e ali, aquelas casinhas que estão ali, é uma parte histórica da cidade, e ali para o lado do rio, estamos projetando esse DEC do Casario, está tudo pronto, licença ambiental, o projeto em si, toda a parte de licenças está pronta para ser colocada em prática, e nós já destinamos essa emenda. E eu fiquei até emocionado quando olhei a pulsante Cidade Azul de cima, uma cidade que tem todo um histórico, se reergueu das cinzas, após a enchente de 74, quando esse rio transbordou, ele destruiu a cidade, ela se reergueu das cinzas, e hoje ela é uma referência, principalmente na saúde, o hospital de Tubarão, ele atende toda a região, então são milhares de tubaronenses, agora a cidade não tem um local, um centro de convivência, um lugar onde o pai possa levar o filho, para caminhar, tem a Praça do Avião, que foi inaugurada agora, e ela está dando lotada, e quando os tubaronenses, que por ali trabalham, produzem o coração econômico da Amurel, vem se desenvolvendo muito, ali está as casinhas antigas, é a parte histórica da cidade, e a ideia é ter um deck ali de fora a fora, ali para frente está o calçadão, onde a gente está visualizando e projetando, essa rua coberta, o posteamento subterrâneo, e nós destinamos uma emenda, ou seja, está tudo pronto, porém, o governo ainda não pagou as emendas da Amurel, já conversamos inúmeras vezes, eu tive ali inúmeras reuniões, pedi informação, sempre dizem, olha, está na próxima ordem de pagamento, pagaram a REC, pagaram a MESC, o que nos deixou muito felizes, porque foi recurso importante, interessante, porém, Tubarão até agora está no limbo, falam em recursos, falam em agilmedeiros, em obras grandes, obras macro, mas, ou seja, nem o básico ainda a gente fez, que é pagar as dívidas antigas, então, eu faço esse apelo, temos um projeto, que é significativo para Tubarão, que a cidade fez expectativa, os tubaronenses estão ali, sempre me perguntando, eu sou questionado pelo prefeito, pelos vereadores, pelo povo tubaronense, o povo do centro, o povo dos bairros que caminham ali no centro, principalmente no pós-expediente, que vem se exercitar na Beira Rio, e eles estão aguardando o governador, pague as emendas da Murel, dê celeridade a esse processo, é importante, é significativo, ali é um exemplo de um projeto para o município de Tubarão, mas todas as emendas da Murel, tem um milhão para Laguna, tem meio milhão para Capivari, para Imbituba, aquelas cidades litorâneas, elas precisam desse recurso, a gente pontuou, e ali peregrina todos os dias, cidade após cidade, e nós pontuamos as prioridades, estabelecemos prioridades, então essa emenda, é o calçamento de uma rua, é um posto de saúde, é mais médico, é investida em pontos cruciais para a região, e esse projeto para Tubarão, está sendo esperado, esperadíssimo, por todo o comércio, pela CDL, pela CIO, pela CITI, todas essas associações empresariais, estão ansiosas, porém, já estamos quase indo para o fim do ano, e a gente, não sei se está faltando boa vontade, mas peço ao governo, faça esse apelo, que dê celeridade ao pagamento das emendas da Murel, estamos aguardando ansiosamente, esse projeto está ali engalhado, esperando, está tudo pronto, esperando esse recurso ser aportado, então eu espero que seja dado celeridade, a esse projeto, para que a gente coloque em prática, esse sonho, ele vire realidade ali no coração de Tubarão, um grande centro de convivência, os munícipes merecem, são pagadores de impostos, é um povo trabalhador, a cidade cedia, pessoas de todos os municípios circunvizinhos, e eu sei que vai ser um presente, que o tubaronense espera muito, por esse presente, ali no coração da Cidade Azul. Muito bem, encerrando esse assunto, eu quero aqui dar uma rápida pincelada, num assunto que me preocupa muito, eu sempre me posicionei firme, em algumas pautas, e o governo, eu fui firme com o governo, como estou cobrando aqui as emendas da Murel, e hoje eu recebi inúmeras mensagens, eu venho recebendo ao longo dessa semana, alô Secretaria de Educação, que os recursos para a merenda não foram pagos, eu estou protocolando aqui um pedido de informação, porque estão chegando inúmeras denúncias, que não foi transferido os recursos para a merenda escolar, secretário, é inadmissível, eu espero que isso seja apenas uma boataria, que seja apenas uma denúncia, quem sabe que é um mal entendido, eu estou protocolando um pedido de informação, agora se isso realmente se proceder, estão adiando pagamento, adiando merenda escolar, isso é sagrado, então peço que olhe com carinho essa demanda, porque é prioridade, não preciso nem me delongar. E eu finalizo aqui, parabenizando ao deputado Gessé, que hoje trabalhou a questão da reposição salarial, a gente está aqui, nós não apoiamos os militares nessa, nós apoiamos os militares nessa demanda, estou lendo um pouquinho aqui do apoio à emenda do deputado, a reposição igualitária, requerida para todos, lembrando que isso se trata apenas de reposição salarial, tem mais debate, tem o plano de carreira para ser debatido, mas eu sempre fui simpaticíssimo à segurança pública, eu estava falando aqui de infraestrutura, de educação, de saúde, a gente quer visar o crescimento do Estado, mas sem segurança pública, sem os nossos policiais militares, a gente não avança em nada, segurança pública é importante, é qualidade de vida, então a gente tem muitos amigos na Polícia Militar, eu somo aqui, eu engrosso a fila de parlamentares que estão com os senhores, eu parabenizo o deputado Gessé, que hoje Cedinho já tomou frente, e escreveu ali um apoio, eu estou aqui manifestando esse apoio à emenda, do parlamentar, que é o deputado Gessé, e contem conosco, no que eu puder ajudar, estarei aqui firme e forte ao lado da segurança pública. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Felipe, ainda em explicações pessoais, inscrita a deputada Paulinha. Bom, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental, está encerrada a presente sessão.